Estrada na Bekoto e a aldeia Sao, Soku, Ailili, posto administrativo Manatuto Vila, município Manatuto Vila, parte de Tassibu, né, causa Rússia Urambot, né, acontece, e a fulam março atina, né. Administrado o município Manatuto, Ateten, e a parte atona situação, né, ba nacional, me betou agora se deu aqui a resposta, onde foi o impacto, ba movimento do transporte público. Tamba, né, administrador no local município Manatuto, o seu governo, a total atenção na emergência da Estrada da Fere, também liga o município Bocão, Loutem, no Viqueque. E o município Manatuto, né, tá, se rama, é, 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 monoteiro. E temos amigos super, se, bel, é, tá, hoje, é, é, urgência. Nunemos, se fizu, co, Ailili, Sebastião de Jesus Soares, Ateten, durante, né, sida que a companhia Rúma, macbá, hallou verificação, rodeadia a Estrada, né. Recomendava, ita, bu, governo, bele, halo, intervenção da lais, tamba, ita, ixamos, buat, ida, anessan, cultural, cultural, nevemas, ligago, ita, nia, cerimônia, santo Antônio, né, anessan, a cultura, ida, nevema, que bele, convida, turismo, sida. Dala, ruma, estrada, idane, quando ita, la, assegura, ou anuén, ita, atu, cobre, recetas, atu, atama, ba, iha, retorno, município, most, dala, ruma, menos, tamba, ita, tem que ressubar o governo para hallou intervenção da lais para a Estrada de Neve, ele funciona. Tira observação em Zyemen e a terreno no Takatak, Estrada Negrave, Tebes, Tambacoto, rode impede o movimento do transporte a público. Abraão Amaral, Jacinto Fuca, Zyemen.